Fala jovens, aqui é o André do Barba Tradicional e hoje é o dia de mais um unboxing. Essa caixa aqui chegou pra mim da Rockwell e vamos ver o que tem aqui dentro. Bom, então foi tudo isso aqui que chegou. Primeiro, antes de olhar, aqui são dois barbeadores, antes de olhar esses barbeadores eu quero mostrar pra vocês tudo que veio que é de cuidados com a barba. Então aqui a gente tem produtos de barbear e de cuidados com a barba. Começando com os produtos de cuidados com a barba, eles mandaram um óleo de barbear, um condicionador de barba, que a gente também vai falar um pouco mais sobre ele. Eles mandaram aqui um pente de bigode, que é um pequenininho de bigode e barba. É um pente bem pequenininho, portátil pra viagem. que você pode dobrar e colocar em qualquer lugar. Eles mandaram um bigode barba, que é uma capa pra você ter uma ventosa, você prende no espelho, no azulejo, na parede. E você consegue, então, uma capa pra você aparar a sua barba sem fazer muita bagunça, sem sujar o pelo. E aí depois você consegue jogar no lixo o seu pelo. Eles mandaram também essa tesoura de barba. Bem bonita, bem bacana, com essa capinha de couro aqui. Essa é uma tesoura maior, né, de barba e cabelo, na verdade. Ela tem um bom tamanho. É boa pra parar a barba. Eles me mandaram esta escova de barba, que é muito boa pra quem tem barba curta, barba longa. É um utensílio bem importante pra gente cuidar da barba. É uma escova de pelos cerdas naturais. Também vem um saquinho aqui, bem bacana, bem útil pra quando você for levar e ou colocar na mala. E também mandaram uma ferramenta pra ajudar a desenhar a barba, pra delinear a barba, que ele funciona como um pente e também uma... Ele funciona pra te ajudar a dar o desenho que você quer na sua barba. Vamos olhar ele aqui também. Então, esse é um pente multiuso que você consegue usar pra delinear, fazer contornos. Também tem um pente aqui pra auxiliar. e pra ajudar pra quem tem a barba fazer os contornos. Bom, estes foram os produtos de barba bem bacanas. Bastante coisa aqui e também bastante coisa pra gente experimentar e testar. E vamos agora pros barbeadores. Aqui, vamos ver o que que chegou. Ele vem... Os barbeadores... Alguns barbeadores da linha deles, o 6S e o T2 vem nessa caixa aqui. Essa caixa espelhada e com uma apresentação bem bacana. E vamos abrir os dois barbeadores. Ele vem com o manual de instrução, fala aqui das bases, vem com esta proteção que a gente pode deixar de lado. e temos aqui então dois barbeadores 6S. Um na versão azul e o outro na versão vermelha. Vocês podem ver, muito bonito, bem bacana. Eu tenho já o 6S na versão prateada, na versão, vamos dizer, básica, que ela é fosca, meio cinza, meio... meio... É, meio cinza, escovado. Todos eles têm esse acabamento meio escovado, meio fosco. E... Então são quatro cores. Tem a outra cinza, tem a vermelha, a azul e a que nós estamos aqui, mas é a preta. São os... Os barbeadores, os 6S à disposição. Esses barbeadores são aço inoxidável e como vocês já devem saber dos produtos da Rockwell, garantir a vitalícia inclusive se você tiver por mau uso. Se você, de repente, deixou cair, enfim, por alguma razão você mesmo escorregou, caiu, amassou, ele tem garantia vitalícia e é um excelente aparelho também de... de... um ótimo desempenho. A gente... Eu já fiz um... um review do outro 6S dele e ele vem, pra quem não conhece, ele vem, na verdade, são seis barbeadores em um. É um sistema ajustável onde cada uma dessas bases na verdade tem dupla face, então você pode... por... basicamente você pode inverter as bases, eles vão te dar seis níveis de ajuste de ângulo, de exposição da lâmina, então você vai poder ter um barbear mais rente, menos rente, mais confortável, dependendo da área do corpo e do rosto que você estiver usando, você pode deixar ele um pouco mais ou menos eficiente. Também depende do seu tipo de pele, do seu crescimento de pelo, é um barbeador muito versátil, já tenho também alguns reviews no meu canal e é isso aí. Bom, só resta dizer muito obrigado ao Voco, excelentes produtos, muito interessante, agora eu vou ter bastante coisa pra usar e fazer um review, vou... claro que eu vou colocar eles no canal no YouTube e lá um review mais detalhado, mas é isso aí que tem pra hoje. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Valeu!